Boa tarde, pessoal! É mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida sobre OKai. O vídeo de agora é um Ficção Debate, é um FD, do anime especial de sessão de domingo. Ou da sessão de domingo do anime especial, pra não ser o certo. Tá sempre errado. E o filme de hoje, vocês já sabem, porque é a continuação, né, é o sexto OVA do cara no Kyokai. Eu acho que tá acabando, são sete OVAs, eu diria, meio canônicos. Aí tem mais dois, se eu não me engano, que são... Eu não tenho nem ideia, na verdade, vou descobrir depois que eu ver, pra ver se vale a pena ou não fazer vídeo. Mas até o momento sete, esse é o sexto. E o título desse aqui é Karno Kyokai Bokiaku Rokuon. Bokiaku Rokuon. Em inglês fica como The Guardian of Sinners, Chapter 6, Oblivion Recording. Oblivion Recording é a gravação da memória, mas não, é a gravação do esquecimento. Então é meio que assim. O registro do esquecimento, algo desse gênero. Registro do esquecimento, acho que é isso. Enfim, esse sexto filme aqui, ele muda o tom do Karno Kyokai. É estranho, na verdade. Eu, sendo bem sincero, não gostei tanto. Eu acho um filme fraco comparado com os outros. Não no sentido de conteúdo, mas no sentido de atmosfera. no sentido de densidade temática também, um pouco. Ele é muito bom construindo o... Enfim, aquele negócio de Sherlock Holmes. A história do detetive, os elementos de pesquisa, a concatenação de elementos específicos que somam-se e dão o desfecho da história, até porque é cheio de relações intrincadas ali, de eventos intrincados que vão sendo descobertos, para que dê o desfecho do OVA. E eu tive problema com o tema secundário do OVA, principalmente, talvez. Eu não gostei muito do que fizeram no tema secundário. Achei um pouco estranho. O tema primário, que é o evento de um suicídio, uma tentativa de suicídio, que leva a um rancor de uma pessoa específica pelo fato de a pessoa que estava tentando o suicídio não ser bem vista ou ajudada por aqueles que estavam ao redor dela. E ela quer descobrir o que aconteceu. Na verdade, ela está moldando a memória das pessoas que presenciaram essa tentativa de suicídio e não ajudaram para apagar a negatividade que aquilo causou no local. Explicando com mais detalhes. E vai ter um monte de spoiler, porque não tem como não ter. Eu vou contar a história inteira. A Asaka, irmã do Kokutou, ou do Mikia, no caso. Kokutou é o sobrenome de ambos. A Asaka, ela tem 16 anos. Ela é aprendiz de maga. Ela é discípula da Touko. E ela estuda numa escola... Eu acho que não é de magia, mas é com certeza religiosa. É uma escola tradicional, muito boa. É internato feminino. Que, além disso, tem... Sei lá... Reza, tem templo, tem uma capela e tal. Então tem um vínculo... Sabe aqueles colégios religiosos que a gente tem aqui no Brasil também? Que tem... Enfim... Católicos. O colégio lá é católico. E... Ela estuda nessa escola e essa menina tenta suicídio. A menina que tenta suicídio é a Kaori. Acho que é Kaori. Kaori. A Kaori. Aí tem o porquê que ela tentou suicídio. Ela tentou suicídio tocando fogo no prédio antigo da escola. Ela... Não sei se ela se machucou. Ela não aparece no VA. Não dá pra saber se ela se queimou. Se teve danos. Sei que ela ficou em coma. E ela tentou suicídio, mas não conseguiu. E tocou fogo no prédio antigo. Não sei. Uma extensão assim. Um pedaço do prédio antigo ficou queimado. E aí a Asaka vai investigar como isso foi acontecer. O porquê que ela foi acontecer. E qual a relação desse suicídio com o afastamento de um professor chamado Hayama. Que desapareceu. É uma história bem estranha. E as pessoas começam a ver fadas. Ou não ver fadas no seguinte sentido. Na verdade ninguém vê fada. Na verdade a Kaori, quando ela teve um surto antes de tentar se matar. Ela estava dizendo que viu fadas. E posteriormente as pessoas começam a perder memórias. As pessoas começam a... Eu não sei o certo. É meio confuso nesse no VA. Mas esse esquema de fadas começa a ficar presente. Tem fadas na escola. O que elas estão fazendo na escola? Elas estão fazendo alguma coisa com as pessoas. Elas estão tirando memórias das pessoas. Esvaziando as pessoas. Como é que é o nome do lugar? É... Oblivion Record. Eles estão fazendo as pessoas esquecerem. A Asaka vai investigar a tentativa de suicídio. O sumiço do professor. E o que tem a ver essas fadas? São elementos mágicos. E ela vai descobrir, obviamente. Aí o que ela faz? A Touko manda ela fazer isso. Na verdade é a missão da Touko. A Touko chega e fala. Você é minha discípula. Vá lá e descubra. É a sua missão. E ela manda a Shiki. Irmã. A irmã não. A Shiki. Namorada do Mikiya. Para auxiliar. A Asaka tem um problema com a Shiki. A gente descobre porque a Asaka tem problema com a Shiki. A Shiki é namorada do Mikiya. E é o ponto que eu não gosto desse VA. A Asaka é apaixonada pelo Mikiya. E o Mikiya é literalmente o irmão dela. Isso é estranho. Tentam construir isso. Eu vou explicar no fim do vídeo. Tentam construir esse esquema. Mas eu não gostei dessa pegada da Asaka ser apaixonada. E um par romântico. Com competição romântica com a Shiki. Enfim. Complicado. Mas voltando ao plot. Então. A Kaori tentou suicídio. E vai se descobrindo no decorrer do negócio. Que não tinha a ver com fadas. Que ela tentou suicídio porque ela estava viciada em heroína. Ou provavelmente heroína. Provavelmente heroína. E quem viciou ela em heroína. É o professor dela. O Hayama. O professor ele é. Irmão do diretor da escola. É. Então ele tem. Peso político digamos. Ele tem as costas quentes. E ele foi pego. Usando. Por ela. Pela Kaori. E ele. Pra calar ela. Ele dopou ela. Com heroína. E ela viciou. E ele começou a dopar ela. A dopar ela. Ela ficou viciada. E ela entrou numa crise de abstinência. Começou a ficar parda. Ficou doente mesmo. Porque ela estava totalmente viciada. Ela estava em abstinência. Estava emagrecendo. Estava doente. Bem doente. Mal pra caramba. E nisso ela toma essa decisão de. Puta cara. Minha vida virou um nicho. Virou do cabeça pra baixo. Vou me matar. E ela vai lá e se toca fogo. Só que tem todo esse gatilho. Pela ela se toca fogo. Ela. 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 Ela estava tendo. Alucinações. Alucinações. Devido a abstinência. E ela corre. Sai da sala. E. Vai lá. E se tenta se matar. E nisso. A melhor amiga dela. Que é a Ouji. A Missaya. Vou chamar de Missaya. A Missaya. Ela. Não consegue. Auxiliar. A. A Kaori. E. Ela vê toda a situação. Onde a Kaori estava inserida. E ela sente uma repulsa enorme. Por essa situação. E aí ela vai. Adquirir esse poder. Ela ganha esse poder. No seguinte situação. É uma situação um pouco complicada. Ela desperta o poder. De maneira mais ou menos espontânea. Eu não sei porquê. Mas ela despertou um poder mágico. E é o poder mágico de controle de fadas. As fadas tem um papel muito delimitado. Elas são tipo seres. Como fadinhas mesmo. Tipo voadores. Vários seres voadores. Eles podem. Fazer uma pessoa dormir. Colocá-la em Sleep. Sleep de Pokémon. Podem roubar as memórias da pessoa. Apagar as memórias. Roubar as memórias. Ou poder também atacar a pessoa. Fisicamente falando. Como objetos. Como balas. Como projéteis. E. Elas ouvem também. Elas podem se tornar. Tipo um. Quando você está tendo uma conversa com alguém. Se elas ficarem do seu lado. Elas estão te ouvindo. Elas podem ir de volta para. Para. Qual o nome da moça? A Uji. Para a Missaia. E. Depois que elas voltam para a Missaia. Elas contam o que elas ouviram. Então elas são tipo. Espiãs. Fadas espiãs. De um modo de outro. A Missaia ganha esse poder. E ela começa a investigar. O que tinha acontecido. Eu não sei. Eu não sei se ela ganhou esse poder antes. Mas provavelmente ela ganhou esse poder. Quando ela conseguiu. Inquerir o Hayama. O Hayama. Ela não casou o tio dela. Porque ela é filha do diretor. Ela vem querer o tio. Para saber o que tinha acontecido com a Kaori. E acaba morrendo. O tio acaba morrendo. Ela não sabe o que aconteceu. Ela acha que matou o tio. Eu acho que quando ela acha que matou o tio. Não é bem claro. Mas acho que é isso que acontece. Ela desperta esse poder. Como se o tio fosse um sacrifício. Para o poder dela nascer. Como se ele fosse. Como se os servos dela. Que são as fadas dela. Que servem a ela. Nascessem. Como resposta a morte do tio. Não é certo isso. Fica confuso. Esses pontos confusos. Podem ser entendidos como negativos. Se você gosta de coisas redondinhas. O anime ele é. Karanooka. Tem uma estrutura. Nebulosa. Ele te dá inúmeros elementos. Que você tem que montar o quebra-cabeça. E você tem que montar o quebra-cabeça. Eu tive que ver várias vezes. Algumas cenas. Porque você tem que montar o quebra-cabeça. Se você não montar o quebra-cabeça. Você não entende a história. Mas é essa a pegada. Então. Tem muitas coisas nebulosas. Que você não sabe. Com certeza absoluta. Que o fansuber também não ajuda. Porque a tradução estava muito boa. Você não sabe ao certo. Se esse poder nasceu um pouco. Ou depois. Só sabe que nasceu depois. Que a Kaori tinha tentado se matar. Mas você não sabe. Se ele nasceu depois. Que ela matou. Ou. Entre aspas. Matou o tio dela. Naquele evento. Eu não sei o que aconteceu com o corpo do tio dela. Tem um outro elemento importante. A Missaia. Ela começa a apagar a memória de todo mundo. E ela quer vingança. Pela Kaori. Ela quer vingar. Por a Kaori ter sido abandonada. Tornada como um párea. Tornada como uma pessoa que. Está queimada. Embora ela não seja. Não sei se ela está literalmente queimada. Ela está socialmente queimada. Na escola. Ela começa a apagar a memória de toda a colegial. Olha. O primeiro colegial. Classe 4. Ela vai começar a apagar a memória da Kaori. De todo mundo. Literalmente. Ela vai roubando as memórias. E nisso. A Asaka. Que está ali investigando. Vai vendo o que aconteceu com o Hayama. O que está acontecendo com essa classe. O que aconteceu com a Kaori. E tem um ponto extra aqui. Tem um personagem. Chamado. Deixa eu pegar o nome dele. Satsuki. O Satsuki. Ele foi convidado para o Japão. Ele é japonês. Mas ele estava na Inglaterra. Ele foi convidado de volta para o Japão. Pela Araya. O Souren. O Araya Souren. Do outro OVA. Só que ele estava ali. Como um apoio. Como um amigo do Souren. Ele não fez nada. Ele estava de boa. Só que ele vai para essa escola. Como um cara que vai selar um mago. Sabe quando você tem uma ordem de magia. E um mago nasce espontaneamente. E você manda um mago dessa ordem. Ou. Que ainda faz parte da ordem. Para averiguar a situação. E para selar esse poder desse mago. Não dentro do sistema. É fora do sistema. Literalmente. Não foi treinado. Não é. Não é oficial. Digamos. Ele vai selar a Missaia. E eu acho que a missão dele era selar a Missaia. O. O que é o nome dele? O Satsuki. Ele. Vou passar as imagens. Não esqueça. O Satsuki. Ele. Ele é o mago da palavra divina. Ele tem o poder parecido com o do Preacher. Daquela série. Do HQ Preacher. O cara que tem a palavra que dá comandos. Ele dá comandos. E faz as pessoas fazer o que ele quer. No caso do. Do. Esqueci o nome dele de novo. Do Satsuki. Ele não dá comandos. Ele faz sugestões. Ele tipo. É o mestre da sugestão. Essa sugestão. Ela não tem um poder absoluto. Embora ele tenha o codinome de. A palavra divina. Que é o codinome dele. Mayday. A palavra divina Mayday. O codinome inteiro dele. Ele vai lá. Para essa escola. Para selar. No caso. A. 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 Missaya. Ou. Controlar a Missaya. Mas ele estava entediado. E ele resolve. Fazer a Missaya. Usar o poder dela. Amadurecer o poder dela. E acompanhar ela. Como se fosse o mestre dela. Em vez de. Suprimir ela. Ele é um personagem bem. Secundário na série. Ele não tem nada a ver com o assassinato. Com o suicídio da Kaori. Com o assassinato do Hayama. Ou algo do gênero. E na verdade. Eu já falo o que aconteceu com Hayama. Mas. Ele está ali. Só para. Divertir. Se divertir. Ele está entediado. O Satsuki está entediado. E por ele estar entediado. Ele ajuda a Missaya. Que está num conflito psicológico. Num conflito existencial. De ela ter bloqueado as próprias memórias. Ela apagou as próprias memórias. E ela. Ao se bloquear. Ela começa a querer vingança. Pela. Pela. Pela Kaori. Em direção aos outros. Aí eu vou contar o plot geral. O plot geral é o seguinte. O Hayama. Morreu do coração. Ele não foi assassinado. Pela. Missaya. Quando ela confrontou ele. E ela despertou o poder. A Missaya. Quando ela luta com a Asaka. Na batalha shonen. Do anime. Ela descobre. A Asaka joga na cara dela. Que. Ela mesmo. Que abandonou a própria amiga. Ela não deu atenção a própria amiga. Ela não estava perto. Ela não conseguiu acompanhar. Ela não conseguiu salvar a própria amiga. A melhor amiga dela. Ela bloqueou isso na memória. Quando a amiga tentou suicídio. Ela negou isso a si mesma. Ela apagou. A sua própria. É. Registro. Entendeu. Ela não estava registrando isso. Ela. Ela. Ela criou um. Ela jogou. Ela terceirizou a culpa. Ela jogou a culpa na classe. Ela jogou a culpa nas pessoas ao redor. O que que ela faz. Quando ela joga a culpa nas pessoas ao redor. Ela começa a tentar punir as pessoas ao redor. Porque as pessoas ao redor. Não ajudaram a Kaori. Ela apaga a memória das pessoas ao redor. E até tenta matar todo mundo. Ela tenta matar a classe inteira. Ela. Auxiliada pelo Satsuki. Que está entediado. Ele faz sugestões para as pessoas. As pessoas vão para esse prédio antigo. Com gasolina. Eles iam se tocar fogo. A classe inteira ia tocar fogo em si mesma. Porque. A. A Missaia. E o Satsuki. Fizeram esse plano. O Satsuki. Porque estava entediado. E a Missaia. Porque estava pirada. Completamente fora do eixo. Ela está fora do eixo. A Asaka. Que é a aprendiz maga. Ela descobre que o Hayama. Morreu do coração. Porque ela é informada pelo Mikiya. Que é o detetive. Que descobre coisas. O Mikiya. E a Touko. Ficou bem em terceiro plano. Nesse OVA. Bem distantes. Eles não participam. Quase. Só que eu ali. E o Mikiya. Que descobre. As coisas importantes. De fato. E eles usando isso. Mais informações. Que a Asaka consegue. Ao investigar. Os relatos. Da investigação. Sobre a tentativa. De suicídio. Eles descobrem. Os relatos. Mais precisos. E redescobrem. O porquê. Que as garotas. Estão perdendo a memória. A Missaia. Acaba se revelando. Como uma maga. Que está roubando as memórias. E o Satsuki. Ele acaba se revelando. Também. Como uma espécie. De mestre. Da Missaia. Que está coordenando a situação. É um OVA estranho. Como vocês podem ver. Mas o plot. Ele vai se amarrando. É bem interessante. Como ele vai se amarrando. Mas. No fim das contas. Ele não é. Tão. Potente. Sabe. Que nem os outros foram. Então. Ele é um pouco mais fraco. Eu diria. Mas tudo bem. Dá para engolir. É interessante. É. Tudo amarradinho. É. A revelação. Da. Da Asaka. Para a Missaia. É legal. O combate. É bonito. Ela salva. A Missaia. Porque o poder da Missaia. Sai de controle. E ter o combate. Do Satsuki. Com a Shiki. Esse combate. É importante. É o central. Do anime. É a coisa mais importante. Do anime. Esse combate. Tirando as relações interpessoais. Ali da Shiki. Com a Asaka. Os conflitos da Asaka. Porque ela gosta do irmão. Enfim. O humor. As coisas mais de. Enfim. De cotidiano. Que são legaizinhas. Mas voltando. O Satsuki contra a Shiki. Tem uma coisa muito importante. Você sabe que a Shiki morreu metade dela. Quando um indivíduo morre. Mesmo estando no mesmo corpo que a Shiki. Porque eles dividiam o mesmo corpo. As suas memórias. Morrem junto. É muito interessante pegar esse paralelo de que. A Shiki tem um corpo só. Então ela tinha duas memórias. Dois pares de memórias. Ela tem dupla personalidade. No sentido de dupla identidade. Num único corpo. Então ela tinha dois pares de memórias. Quando um par de memória morre. É como se ela tivesse esquecido. Ela esqueceu metade da vida dela. Apagou a memória dela. Eu suponho. Essa é a minha teoria. Talvez o outro. O último OVA. Que é o sétimo. É corte. É o meu barato. Mas eu suponho. Que a Shiki tenha esse apagão. Porque a Shiki 2 morreu. E o Satsuki. Ele fala isso. As suas memórias ainda estão aí. Eu sei que você se sente vazia. Se sente obliterada. Podada. Morta. Porque você esqueceu. Entendeu? Você esqueceu metade de você. Literalmente. Ele fala que ele pode restaurar isso. Eu acho que até ele restaura isso. Eu não tenho certeza. A Shiki no finzinho do OVA. Ela sai para uma jornada. Eu não sei se restaurou ou não as memórias dela. Mas ela sai para uma jornada. Ela abandona o Mikia. E abandona a Zaki. Vai dar uma volta. Literalmente vai dar uma volta. Eu não sei o que aconteceu com as memórias dela. Eu não sei se voltou ou não a Shiki 2. Eu não sei se a Shiki 2 renasceu ou não. Eu sei que é muito interessante que a pegada desse OVA. O tema central é apagar as memórias. Tanto no caso da Missaia apagar as memórias dos outros. Em relação ao que ela deseja. Esse é o poder dela. Quanto em relação à própria Shiki. Que também tem essa gravação. Essa recordação. Apagada. Obliterada. Ela luta com o Satsuki. O Satsuki consegue influenciar na visão dela. Na visão de percepção da morte. De percepção das linhas. A visão mística da Shiki. Porque ele sugere para ela. Para ela não enxergar. Ele consegue desligar o poder dela. A Shiki aprendeu a controlar o poder. Ela consegue ligar e desligar o poder. E ele consegue fazer ela apagar e desligar o poder dela. Então ela não enxerga. Tanto as linhas. Quanto o próprio Satsuki na luta. Então ele consegue meio que sugerir para a Shiki. E empatar a luta. Ele não queria lutar. Ele não é combatente. Ele até leva dano. A Shiki acho que mata um dos braços dele. Quase certeza que matou um dos braços dele. E quase mata ele. Mas ele acaba fugindo. No fim da batalha. Mas ele acaba fugindo. E deixando esse gancho. De que a Shiki tenha uma memória extra. Da Shiki 2. Dentro dela mesmo. Que é interessantíssimo. Não sei se a Shiki 2 reviveu. Tomara que reviva. Mas. Moral da história. É. Ah. E falando da. 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 Do paixão. Da. Da Asaka pelo irmão. A Asaka. Ela conhece o irmão desde muito novo. Logicamente a irmã dele. Ela tem um. Um cara que morre. E é amigo dos dois. É tanto amigo do Mikia. Quanto amigo da Asaka. E nesse velório. O Mikia ele não chora. E ele dá a seguinte mensagem. É. E a Asaka não sabe quando se apaixonou pelo irmão. Ela fica tentando descobrir. Onde foi que eu comecei a gostar do meu irmão. Por que eu tenho essa paixão pelo meu irmão. Ela está o filme inteiro pensando sobre isso. Também tem a ver com o título do OVA. Que é o esquecimento. A recordação do esquecimento. Que ela esqueceu disso. E ela lembra que o irmão fala o seguinte. Eu não posso chorar. Porque chorar é uma coisa muito especial. E ele morreu. Eu sei que é especial a morte dele. Mas eu não quero chorar por uma coisa negativa. Eu acho que é isso que ele fala. Porque não dá para interpretar. É confuso também. Mas eu acho que ele só pode chorar por felicidade. Não por coisas dolorosas. Ele evita. Ele se controla para chorar por dor. Ele não quer ter um luto. Ele não quer expressar o sentimento. Porque é um sentimento muito precioso. Chorar pelo outro. Então ele é uma pessoa muito generosa. Uma pessoa muito bondosa. Uma pessoa muito benevolente. E a Asaka percebe isso. O quanto ele se doa para os outros. E o quanto ele se esvazia nesse processo. O quanto ele é sozinho. Porque ele se priva da liberdade de sentir dor. Porque ele quer o outro bem. Então ele não consegue fraquejar. Nesse sentido pontual. E é exatamente aí que a Asaka se apaixona pelo irmão. E é bonita a relação deles com o irmão. Só que logicamente é um amor impossível. Ele nunca ia aceitar. O Mikiya nunca ia aceitar. Fora que ele é namorado da Shiki. Então esse é o dilema. E eu achei legal até. Bem. Resolução é legal. Mas o conflito da Shiki. Da Asaka com a Shiki. E dela gostar do irmão. É estranho né. Esse esquema de amor fraternal. Amor entre irmãos. Vou cortar aqui as imagens. É uma coisa um pouco. Enfim. Não desce muito bem né. Tirando o clima geral do OVA. Que é um clima mais leve. Não desceu muito bem esse OVA em geral. Finalizando. É. Tem um ponto de fuga. Que é para o sétimo OVA. Que é aquele cara que. Foi no restaurante com o Mikiya. E que passou no corredor com a Shiki. E falou que ela tinha matado quatro pessoas. Ou algo assim. Deu a entender que ela tinha cometido quatro assassinatos. Aquela história. Daquele cara. Vai ser contada. No sétimo OVA. De cara no Kyokai. E tem. O Araya. O Araya Soren. Manipulando esse cara também. E descobrindo o poder desse cara. E aí. Descobre-se que o Araya Soren. Ele é aquele cara. Que enxerga a origem da alma das pessoas. Quando ele enxerga a origem da alma das pessoas. É como se ele enxergar. A essência das pessoas. Quando ele enxerga a essência das pessoas. Ele pode. Manipular as pessoas. Para pôr a sua essência em vida. E é exatamente o que ele faz com as pessoas. De fato. Ele é um mago que tem um grande poder. Ele faz aquele cara virar ele mesmo. Ele põe a essência da pessoa. Para cima. Ele eleva. E descobre. E tira. Tira o revestimento. Ou tira a hipocrisia da pessoa. Digamos. Ele sabe quem é o ser humano. Em um contexto de essência. E de alma. E essa é a pegada que a Touko falou dele. Ele descobriu a origem da alma humana. A origem da natureza humana. É um poder extremamente ignorante. Tipo. De você fazer a pessoa ser extremamente sincera. É um poder de manipulação. De controle absurdo sobre a pessoa. Porque além de fazer ela ser sincera. Você consegue. Jogar. Com a quebra do senso comum. Com a quebra da moral. Com a quebra do ego social da pessoa. É extremamente interessante. Mas isso aí é para o sétimo filme. Então. Balaia de Geraldo. O roteiro geral desse sexto filme. Que eu não gostei tanto. Eu sei que o vídeo até está um pouco monótono. Eu estou com sono. Porque eu acabei de acordar. E. Enfim. Que bosta. É. É o. É o. Filme da Asaka. É um filme meio que extra. Porque a história fechou no outro filme. É um filme extra. Tá que ele não fechou. Porque tem o próximo. Que é a continuação do segundo filme. Que fecha de fato. Portanto. Mas esse aqui é meio que um. Capítulo extra. Para apresentar. E desenvolver o personagem específico. Que é a irmã do Kokutou. Que é a irmã do Mikia. Que é a Asaka. E num conflito na escola dela. Com essa Kaori. Que veio a tentar suicídio. Por causa de um vício em drogas. Devido ao Hayama. Que é o professor dela. A sua melhor amiga. A Oji. Misaya né. Misaya. A Misaya. Querer. Acertar as contas. Com o entorno da sala de aula. E acaba se esquecendo. Que ela mesma. É um problema. E ela relembrando. Que ela é um problema. E tem ali. O nosso. Novo. Sensei né. Que vai substituir o Hayama. O Satsuki. Também vai. Selar a habilidade da Misaya. Mas acaba não selando. Acaba manipulando a situação. Porque está entediado. Ele fala isso. Ipsis literis. Ele fala que está entediado. E aí. Tem o conflito da Asaka. Para salvar. Literalmente. A Misaya. E salvar as pessoas. Que a Misaya. Está agredindo. E está tentando matar. E roubando memória. Eu acho que não dá. Para devolver as memórias. São permanentes. Esse roubo é permanente. E tem o conflito da Shiki. Enfrentando. Esse professor novo. Satsuki. E descobrindo. Essas novas facetas. Em relação. Ao seu próprio. Esquecimento. A sua própria. Perda de memória. E a morte da Shiki 2. Então. É um panorama legal. É bem feito. Os elementos ali. Que vão sendo desvelados. A investigação da Asaka. Invadir a sala do diretor. Para pegar os dados. A Shiki. Se comunicando com o Mikia. Tentando proteger a Asaka. Pegando informações sobre o Hayama. Juntando tudo isso. No panorama. De entender a Misaya. De explicar para a Misaya. Que ela não matou o Hayama. E juntar tudo isso. E falar. Olha. É isso que aconteceu. Misaya. Seu trauma cara. Tem que fazer. No fim do OVA. O Satsuki vai embora. A Shikiya. Volta para. Enfim. Normal né. Ela vai viajar lá. Vai dar um rolé. Para descobrir o que aconteceu com ela. E tem o encontro da Asaka. Com o Mikia. Para. Serem irmãos. E é bonitinho. E acaba. E aí pessoal. Esse foi o OVA 6. De cara não que eu cai. Uma história mais parada. Mais de detetive. De investigação. De alocar. Elementos. E somar elementos. Para descobrir o que são as fadas. Quais os poderes das fadas. O que está acontecendo. Dentro daquele ambiente escolar. Com as relações entre a Shiki e a Asaka. Razormente legal. E é isso. Bom. Para por aqui. Obrigado por me ouvirem. Até um próximo. Eu sei que ficou um pouco monótono. Porque eu estou exausto. Falou pessoal.